Vamos falar agora, gente, sobre coach, sobre empresário, empresária, o mundo empreendedor e um curso bem especial. São três dias, doze horas cada um desses dias. Muito treinamento, muita capacitação para deixar as pessoas ainda mais evidenciadas com o mundo empreendedor. Aqui conosco está a Janaína Manfredini, Master Coach Senior. Tudo bem, Janaína? Tudo bem. Mais uma vez conosco, sempre com novidades. E esse curso, né, Janaína? Três dias, uma bateria de doze horas cada um desses dias. Muito treinamento, muita capacitação, muita vivência humana, né? Muita vivência. No primeiro dia, nós trabalhamos bem o eu. O autoconhecimento, o empoderamento, as pessoas, a melhor pessoa que eu posso ser. Trabalhando, inclusive, com metas, com objetivos, cada um definindo o seu próprio objetivo, porque depois ele combina isso com o objetivo da organização em que ele trabalha. No segundo dia, eu líder. Atitudes, até alguns mitos, né? Por exemplo, eu sou líder, então agora eu tenho que saber tudo. Não precisa saber tudo, nem ter todas as respostas. Você tem que ter na tua equipe com quem compartilhar e para onde encontrar todas as respostas. E no terceiro dia, eu líder, a minha equipe, nós dando resultado dentro da nossa organização. Cada um desses dias, doze horas de treinamento. Doze horas, de nove às nove. De nove às nove. A maioria das pessoas dizem que não vem passar. E chega no último dia, incrivelmente, ninguém quer ir embora. Olha só. No primeiro momento, parece que até assusta falar doze horas, né, envolvido aí. São três dias. São três dias. Doze horas cada um desses dias, né, dessa capacitação, desse treinamento, dessa informação a cada minuto. Porque tem que ser ágil, tem que interagir com esse público que está ali presente buscando essa informação, essa capacitação. E é informação, vivência e prática. É informação, vivência e prática. Por isso os encontros são a cada semana. Porque de uma semana para outra, ele vai com as ações poderosas, que a gente chama, que é aquilo que ele percebeu, que ele precisa melhorar para ser a melhor pessoa que ele pode ser, o melhor profissional que ele pode ser, o melhor líder que ele pode ser. Então, quem define é ele. Só que ele formaliza isso e traz os resultados na semana seguinte. Então, é muita prática. O resultado aparece na hora, né, para a organização, para a equipe. As pessoas sentem isso no mesmo... Durante o treinamento, as pessoas que estão em volta já vão sentindo essa evolução. E aquelas pessoas que têm essa jornada muito, assim, ativa, não têm tempo para se dedicar ao eu, digamos assim, não têm mais desculpa. Porque sábado, acontece em três sábados esses cursos, né? Em três sábados. Isso vai começar no dia 13, depois 13, 20 e 27 de abril. Qual o público-alvo? Todas as pessoas que desejam liderança. Aí, ah, mas eu não sou líder. Será que não? Nós não temos que liderar a nossa própria vida? Assumir a direção da nossa própria vida? Muitas empresas hoje já começam a preparar as lideranças antes delas se tornarem líderes. Porque quando você não consegue fazer essa preparação, ele assume a liderança, a organização sabe que ele não está pronto, mas depois de dois meses, três meses, começa a cobrar como se ele tivesse. Então, as pessoas precisam se preparar. Sabe uma coisa curiosa? Muito das pessoas que estão investindo, a empresa investe. Então, hoje já tem muitas empresas preparando toda a sua liderança. Porque também afia toda uma comunicação e coloca uma cultura de coaching dentro da empresa. Então, as empresas estão investindo. E tem as pessoas que investem no próprio desenvolvimento, na própria liderança. Você acredita que mais ou menos 80% das pessoas que investem do próprio bolso são mulheres? Olha só que bacana. São as mulheres procurando essa profissionalização, esse destaque e essa forma diferenciada de liderar e de trazer resultados extraordinários. Mas você acha que, de repente, é uma conquista, é um olhar diferenciado? Ou é uma necessidade para conseguir se manter competitiva em um ambiente, muitas vezes, dominado por homens? Eu sinto que existe a necessidade, mas eu sinto muito uma preocupação com a evolução, com a melhoria. Que a melhoria é contínua. Todos nós temos o que melhorar o tempo todo. Quando a gente acha que está bem bom, bem bom e que vai poder relaxar, a gente tem que parar e pensar que tem gente trabalhando para nos superar. Porque quando a gente está bem bom, as pessoas estão se espelhando na gente. E tem gente trabalhando para não superar. Não porque querem puxar o nosso tapete. Não, porque querem chegar lá. Então, hoje, não cabe mais para um profissional, para as pessoas pararem e sossegarem. Hoje, a gente precisa estar melhorando. E todos temos o que melhorar. Que maravilha! E quando o ambiente de trabalho não valoriza esse profissional que busca esse estar cada vez mais capacitado, ele estar cada vez mais antenado, ligado com as novidades, com esse ser líder, com esse ser melhor cada dia a mais. Está na hora de dar um basta e passar para frente? Talvez cabe a pergunta o que eu posso fazer para contribuir nesse ambiente de trabalho, para que isso passe a ser valorizado, porque eu também quero que as pessoas que fazem parte da minha equipe possam contar com isso. Que pergunta, hein? Isso é uma das grandes coisas quando a gente começa a trabalhar com coaching. A gente para de achar que é a organização que tem que solucionar, que é o líder que tem que dar a solução, e a gente para de se perguntar, o que eu posso fazer para isso? Eu sou bom nisso? Se eu sou bom nisso, eu posso contribuir? Porque, às vezes, no que eu sou melhor, não é o que você é melhor. Mas o meu melhor com o teu melhor, nós fizemos um melhor muito melhor. Então, assim, que é o que a gente diz que é um mais um muito maior. Então, cabe essa pergunta, o que eu posso contribuir? É claro que quando a gente prepara as pessoas, se a organização não se prepara para aproveitar isso, dá um sentimento de não estar sendo bem aproveitado. Isso também é uma coisa que a empresa vai ter que saber administrar para poder aproveitar esse melhor das pessoas. Então, vai precisar de um equilíbrio. Por isso essa cultura de coaching, por isso quando a empresa se prepara para essas pessoas, que são pessoas que vêm muito mais responsáveis, elas assumem muito mais. Então, isso eu sei fazer, eu sou bom. O que você pode fazer, se isso dependesse de você? Então, são perguntas que a gente passa a se fazer para buscar essa melhoria, esses resultados extraordinários. Por que extraordinários? Porque é coaching. Quando a gente trabalha, já nem do lado de uma pessoa que se acha insubstituível. Realmente, ela faz acontecer, mas ela se acha insubstituível. Como administrar essa situação dentro do ambiente de trabalho? A gente trabalha muito com o não julgamento, Denise. Porque nós não sabemos por que ela se acha insubstituível. Se efetivamente ela é tão boa, ou se efetivamente ela tem medo até de olhar naquilo que ela não é tão boa. Porque, como eu falei, todos temos o que melhorar. Cabe aí também, porque nós vamos encontrar pessoas assim, aqui, lá ou acolá. Às vezes a gente acha que a solução é sair de uma organização e ir para outra. E normalmente a gente acaba encontrando os mesmos problemas com caras diferentes e nomes diferentes. Então, cabe a nós aprendermos a administrar, na medida do possível, todas essas questões. Olhar para essa pessoa e ver o que ela tem de tão bom, isso eu posso copiar. O que não é tão bom, isso eu vou melhorar. Então, são coisas para a gente pensar. Outra coisa que é meio, assim, até um pouco cruel, que aquilo que muito incomoda nas outras pessoas, às vezes é aquilo que a gente tem dentro da gente, não gosta. Faz questão de não ver ou de não mostrar para ninguém. Por isso que a gente se sente tão agredido quanto vê nas outras pessoas. Legal, Jana, e o nosso tempo está terminando, mas deixa um endereço eletrônico para as pessoas buscarem mais informações. Inclusive, vai ter um sorteio especial via internet para participar desse curso. Essa bateria é 12 horas por sábado, 3 sábados, buscando muita capacitação, objetivos e metas. Como alcançá-los, como identificá-los. Isso. Esse sorteio, que é de 100% do treinamento, ele está acontecendo no Facebook, através do Efecta Coaching. Efecta, com dois Fs, C mudo. Efecta Coaching. Então, lá no Efecta Coaching, curte a página, abre o link, tem um link, abre o link, preenche os dados, você já vai estar participando. 100% treinamento. E sorteio acontece quando? 100%. Ele vai acontecer no domingo ou na segunda-feira, antes do treinamento. Ainda dá tempo. Acho que na segunda-feira, antes do treinamento. Ou então, pelo telefone 32340776, que a gente também já passa todas as informações, para que possa participar, saber mais do treinamento, conhecer talvez quem já fez, porque a gente tem algumas pessoas que... Dividindo suas experiências. Já dividem, até no site, no Efecta Coaching, também tem bastante informação sobre treinamento. Legal, Janaina. Obrigada mais uma vez por estar conosco e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.